O Leonardo está num colégio que chove ou no meio de uma chuva que tem um colégio? Olha as imagens pra você ver uma situação que chama a atenção nessa escola que fica na cidade de Anápolis. Diz que toda vez que chove, não sabe se a água cai mais dentro ou fora da escola. Não é isso? Boa tarde, Léo. Oi, Olores. Boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral. A situação é crítica. Eu estou numa sala de aula. Observe só. Olha a quantidade de água aqui no chão. O teto está desmoronando, está despencando. Tem lógica isso, Olores? O forro está desmoronando. Aqui funcionava uma sala de aula, estava funcionando. Só que devido à chuva forte que caiu, tudo teve que ser juntado às pressas aqui. As carteiras foram colocadas no cantinho às pressas. Os alunos foram retirados aqui. Cerca de 500 alunos estudam aqui no Colégio Estadual Professor Genserec no centro de Anápolis. Professor Faustino. Perdão, Professor Faustino aqui no centro de Anápolis. Olha só como está o corredor. São 10 salas de aula nesse corredor. E todas estão assim. Está vendo só as portas? Estão batendo. Está ventando forte Anápolis. Ainda chove aqui na cidade. Ô, Douglas, mostra pra gente aqui. Olha a situação. Vamos ver a situação desse teto aqui. Está tudo mofado, tudo desmoronando. Agora imagina só. O colégio funciona durante a parte da manhã, o período matutino e também no noturno. Os alunos estão convivendo com o mofo, o mau cheiro. Deixa eu chegar nessa sala aqui, só pra mostrar a situação. Está pingando bastante ainda aqui. Chove na cidade de Anápolis. E olha só. A água continua. Está o tempo todo assim, Lóris. Não para de goteirar. Não para de descer água lá do teto. A sala está completamente alagada. O risco de dar um curto. Mostra aqui pra gente, Douglas, por gentileza. Olha só. A luminária, a luz, está cheia de água. O risco de dar um curto aqui é gigante. E eu vou conversar agora com a diretora aqui da unidade, a Jaqueline. Ela aqui vai explicar pra gente o que aconteceu. Por que a escola está toda cheia de água. A diretora teve que dispensar os alunos da parte da manhã, porque não tinha condições de ter aula aqui hoje. Diretora, boa tarde pra senhora. O que aconteceu com o colégio? O colégio está passando por uma grande reforma. E essa reforma já tem um ano que está acontecendo. E agora eles tiraram o telhado, parte do telhado foi trocada, outra parte ainda não foi trocada. E com a chuva, as chuvas que estão ocorrendo, a escola acaba ficando desprotegida. Então nós estamos aí há algum tempo com esses transtornos, vocês estão vendo aí, e solicitando a ajuda mesmo da comunidade pra que haja agilidade no término dessa reforma. Por que? O que aconteceu? A empresa que venceu a licitação foi trocar o telhado logo no período de chuva e o serviço que já era pra estar pronto ainda não terminou? Não, o serviço já era pra estar pronto, nós já solicitamos uma prorrogação de prazo pra que haja conclusão. E realmente é uma falta de planejamento mesmo da própria empresa, né? Porque já deveríamos ter concluído isso aí. Tivemos o mês de julho de férias dos alunos e o telhado não foi trocado. Tivemos alguns períodos de recesso também, que poderíamos ter feito esse trabalho, mas infelizmente não foi concluído ainda. E como é trabalhar nessa situação? Inclusive as cozinheiras, o pessoal da merenda, tá trabalhando na sala improvisada, tá sendo difícil lecionar aqui, né? É, nós estamos tendo esses transtornos aí, mas estamos trabalhando. Hoje os meninos estiveram aqui conosco pela manhã, servimos inclusive a merenda pra depois dispensá-los, né? Tivemos um período com eles, até porque nós estamos em semana de avaliações e tudo, mas não tinha a menor condição de permanecer com eles aqui nessa situação. A empresa já foi acionada, a escola já se posicionou pedindo pra empresa terminar essa obra? Com certeza, né? Nós já nos posicionamos várias vezes, a Secretaria de Estado de Educação tem acompanhado, solicitando também a conclusão, tudo respaldado, documentado, né? O pessoal da fiscalização, a Crédia Anápolis, as pessoas que têm condição de fazer algo, estão realmente fazendo, né? Até o Ministério Público já foi envolvido nisso. Ok, obrigado pelas informações, Olores. Olores, veja só a situação do banheiro. Nada está pronto por aqui e eu vou mostrar... Oi, Olores. Eu queria só... A gente tem inclusive imagens antigas, né? Mostrando que não é um caso novo, né? Olha a situação toda. Agora, mesmo assim, não é perigoso manter essa escola tendo aulas? Não é perigoso receber alunos numa situação dessa? Olha que imagens horrorosas aí. Não é perigoso manter as aulas numa escola nessas condições? O Olores está perguntando se não é perigoso manter a escola funcionando nessas condições, já que as aulas continuam, os problemas são recorrentes, toda vez que chove forte, inunda a escola, causa transtornos para vocês. Não é perigoso, não? Com certeza. Extremamente perigoso. Por isso que nós hoje estamos solicitando ajuda dos órgãos competentes para verificar a possibilidade de a gente ser transferido para um outro prédio, para garantir a segurança dos nossos alunos, servidores e também professores. Pois é, Olores. Está pedindo socorro aqui. A escola está inundada. Eu vou mostrar um outro absurdo aqui, Olores, que você vai ficar de cara. Você que está em casa acompanhando a gente agora, observe só, continua os problemas estruturais por aqui e a escola está passando por uma grande reforma. Só que nesse lugar aqui, Olores, vai ser construído, vai ser colocado um elevador. Agora imagina só, adolescentes brincando por aqui. A gente sabe que criança, adolescente não tem juízo. Imagina se uma brincadeira de mau gosto possa acontecer e virar uma tragédia. Ou seja, aqui onde vai funcionar o elevador, Olores, a empresa colocou a porta e os meninos podem tirar. Inclusive, na hora do recreio, as coordenadoras, as professoras, as servidoras da escola têm que ficar o tempo todo aqui vigiando. Porque é um perigo enorme. Nós estamos no primeiro pavimento e aqui embaixo o fosso é gigantesco. E esse buraco está desse jeito aqui. A empresa ainda não terminou a obra e continua o perigo por todos os lados. Inclusive, nessa outra sala, Olores, sabe o que é desperdício com dinheiro público? Veja só, a empresa começou a reformar, já está tudo mofado porque está tendo muita infiltração, um serviço de péssima qualidade e olha só as carteiras, todas amontoadas, se perdendo no meio dessa bagunça. Isso é caso de polícia, gente. Uma empreiteira foi contratada para fazer a reforma, os alunos estão tendo problemas e eu fiquei assustado, Leonardo, com esse fosso do elevador. Gente, uma criança, se uma criança cair e morrer no lugar desse, ah, Olores, está desejando tragédia. Não, a gente tem que trabalhar com a prevenção, a prevenção. É preciso evitar. Agora, pensa se uma criança cai no lugar desse aí, gente, como é que vai fazer? Por mais que a escola tenha professor, coordenador, diretor de olho ali, uma criança pode brincar, uma pode empurrar a outra e cair no lugar desse aí, pelo amor de Deus. Ô, Leonardo, tem alguém da empresa trabalhando aí para você tentar ouvir essa empresa e saber que serviço mal feito é esse e por que está tão atrasado? Pois é, Olores, nesse momento é horário de almoço, não tem ninguém trabalhando aqui, mas a gente vai tentar ter uma resposta dessa empresa. Fica até o espaço aberto aqui no Balanço Geral para ter uma resposta, para explicar o que está acontecendo, por que resolveram trocar o telhado na época de chuva, por que tem fosso aberto, tem tanto problema estrutural aqui? Inclusive, Olores, mais cedo eles estavam pintando aqui, Olores, os muros do lado de fora sem lixar, ou seja, pegando a tinta, jogando o dinheiro fora, porque isso aqui, olha a situação, está tudo em situação precária nesse colégio, no centro de Anápolis, que tem cerca de 550 alunos, Olores. É estadual essa escola, Léo? É o colégio estadual, um colégio estadual, professor Faustino, que fica na Avenida Goiás, a principal aqui da cidade de Anápolis, nós estamos na região central da cidade e está esse caos aqui no colégio. A gente até aguarda, então, o posicionamento da Secretaria Estadual de Educação, a secretária Fátima Gavioli tem que se pronunciar, num caso desse aí, que empresa é essa que foi contratada para fazer a reforma, por que que está fazendo um serviço porco desse aí.